A noite de quarta-feira, 9, foi de drama no Allianz Parque, em São Paulo. Depois de bater o CRB por 1 a 0 na semana passada em Maceió, o Palmeiras dependia apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Só que o atual campeão foi surpreendido aos 5 minutos com o gol do atacante Evandro para o CRB, que deslocou Everton após receber belo passe. Depois disso, o jogo foi praticamente de ataque contra a defesa. O Palmeiras tentou de todas as formas o gol que daria a vaga nos 90 minutos. Aí apareceu outro personagem da partida. O goleiro Diogo Silva fez, no mínimo, 5 grandes defesas nas 35 conclusões do Alviverde. Depois desse bombardeio, o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o CRB e os dois times foram para os pênaltis. Diego Torres, Yuri, Carlos Jatobá, Diogo Silva marcaram para o CRB. Do lado do Palmeiras, William, Gustavo Scarpa e Victor Luiz balançaram as redes. A definição da derrota dos paulistas veio quando o lateral-direito Marcos Rocha desperdiçou a cobrança. Placar final nas penalidades apontou 4 a 3 para o CRB, que segue às oitavas e fatura os 2,7 milhões de reais de premiação da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Música 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 Música